Fala galera, aqui quem fala é o Apu E aí galera, aí o Brasil Bruninho Litz aqui Fala galera, aqui quem fala o Carlinhos E aí Gurizada, é o Dan Randan Fala galera, beleza? O Adeletinho aqui E o galera, Elcor aqui Fala Gurizada, aqui é o Foca Oi, oi, eu sou o Gigi Gaming Fala galera, eu sou o La Jota De bom planos aqui é o Mano Night Fala galera, eu não faço isso aqui Hey pessoas, eu sou o Pedro Salve, salve galera, aqui é o House E oi gente, aqui é a Sam Hey guys, aqui é o Tex E é isso galera, começou mais uma série aqui no canal Dripcraft É, não fui eu que escolhi esse nome Não me pergunte Dessa vez, temos mods Temos um monte de mods Mod que só pega, velho E a gente tá aqui nesse bioma que é o Spawn Eu não sei pra onde que a gente vai Eu não sei pra onde que a gente foi E vamos pegar a madeirinha aqui Pegar essa árvore aqui mesmo Aproveita e já leva uma muda dela E GG, galera, vamos começar aqui Vocês sabem que o começo do Minecraft Sempre assim, pegando madeira E fazendo uma base Galera, olha o que que eu achei aqui, galera Nossa, olha o que que eu achei aqui Olha que da hora Opa, mais um baúzinho Olha tanto de coisa que eu achei da hora Já tô bonitão Galera, achei o posto do Pillager aqui Cheio de item, velho Ó, faquinha Faquinha de Pillager Ih, já era, GG WTF, que que é aquilo? Nossa, tem um posto do Pillager aqui do lado, velho Nossa, achou muita coisa Vamos ver o que que tem ali Vamos ver se tem Se tem Pillager ali Se tiver Pillager ali, sai vazado Nossa, o que que é isso, cara? Uma Uma ovelha com cara de De panda, velho Aqui já rapelaram Aqui já rapelaram Vamos ver o que que tem aqui dentro Pegaram nada, velho Ô, povo doido O que que aconteceu aqui, mano? Uhul Meu Deus Não tem mob spawner Não tem nada aqui, cara Será que aqui vai nascer bicho? Meu Deus, cara Muito Se achar um spawner, galera É só a gente quebrar ele Já era Essa base é nossa Caraca, achei um posto Pillager gigante No primeiro episódio, mano Ai, meu Deus do céu Deixa eu descer aqui Mano, eu vou colocar o seguinte É o seguinte, essa base aqui é nossa Deixa eu só ver se tem Algum spawner por aqui, por perto Porque se tiver Vou pegar essa base pra nós Esse posto Pillager Não sei de quem que é Acho que não é de ninguém Porque tá com os itens aqui GG GG Achamos nossa base, galera Muito bom Muito, muito bom Muito bom Pronto Achamos nossa casa É aqui, galera A gente Nossa, tem até status Olha que da hora Eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, eu não sei o que aconteceu Vamos pegar aqui tudo Recolher todos esses itens aqui E fazer um mini estoque Aqui embaixo Aqui mesmo Aqui, ó Certo? Vamos fazer assim, ó Vamos cortar aqui É E vamos colocar Vamos trazer os baús tudo pra cá Perfeito Vamos cortar esse aqui Colocar um monte de baú aqui, mano GG Certo? Primeira coisa Vamos esvaziar esse aqui, né Esvazia E aí pronto Vamos começar a organizar aqui, galera É isso aí A gente voltou Com a base pronta já, ó Hehehe Maravilha Vamos ver Vamos colocar todas as coisas aqui nos baús E vamos ver tudo que a gente pegou aqui nessa Posto Pillager Aí, galera Coloquei meu chapéuzão de magos Olha aí que firmeza Aqui tem o mod de esconder a armadura Então a gente pode esconder a armadura E ficar só na estética Ha, ha, ha E vamos descer ali, galera Pra gente começar a mexer com as coisas do Tinkers Normal Vamos ver se é com madeira normal Certo? Aqui temos os paternes Certo? A primeira mesa que a gente vai fazer Deixa eu ver se é com... Se ainda continua a mesma coisa, né? Hum, tá Aqui em cima aqui A gente faz a mesa do Tinkers E aqui a gente vai colocar todo o conjunto de mesas do Tinkers Um do lado do outro GG Easy E já temos mais um também Pronto Essa aqui é a mesinha que a gente crafita Eu acho que essa mesa tá igual Aqui a gente já vai colocar outra Essa daqui a gente pode colocar aqui Que a gente vai ter acesso do mesmo jeito, né? Essa daqui é pra fazer os materiais e tal Escolhe o negócio e põe Bom, agora que a gente já tem as mesas do Tinkers Vamos ver se a gente consegue fazer a fornalha do Tinkers Tem um modelo dela aqui que é bem básico E a gente consegue fazer ela bem pequenininho, cara Certo? Então vamos lá Vamos pegar ali um pouco de areia Eu fiz aqui um matoquezinho de pedra Que eu acho que não vai durar nada Mas enfim Vamos ver se a gente acha Um pouco de Gravel Que tem gravel Bom, de qualquer forma Vamos pegar aqui Já pega também essas conchas Se a gente Quiser mexer no Turtle Mans Também a gente pode mexer Eu acho que eu vou Me embaralhar pro lado das magias mesmo Viu, galera? Eu vou pro lado das magias Mexer com magia mesmo E GG, mano Vamos pegar aqui um pouco de areia E de gravel Pra gente fazer as coisas As coisas do Tinkers, galera Aí, galera Ilha do Tinkers Vamos ver o que tem aqui Obviamente coisas do Tinkers, né? Mas Vamos pegar aqui algumas coisas aqui Que aí a gente já pode fazer aquela botinha E o estilingue Olha que maravilha Olha que maravilha Slime Pink slime Facinho Também a gente pode fazer os outros livros do Tinkers Inclusive o livro da fornalha, cara Dá daí Pra não ficar preso aqui dentro Não consigo sair mais daqui Sabia que tinha essas ilhas no chão Muito bom Legal Aí, galera Vamos fazer aqui Duas coisinhas muito interessantes Ó A gente vai fazer aqui O bloquinho primeiro Quatro slimezinhas Né? Aí a gente vai fazer primeiro O estilingue E depois a botinha E agora Com esse estilingue Com essa botinha E com esse anel A gente não morre mais de queda, galera Uhul Agora E a gente pode Ir pra bem longe Numa velocidade muito rápido Tá ligado? Agora que aproveitando Que ficou de dia, galera Deixa eu mostrar pra vocês Como é que funciona isso aqui, ó Bom Meu Deus O que que é aquilo? Ah, são focas Ah, são focas Acorda, foca Vagabundo Ah, quanto susto, velho Porque aqui tem os bichos hostil também, galera Aí Já foi Que beleza, né? E a gente tem a queda leve Então, galera A gente pode literalmente Se locomover pra vários lugares Bom, galera Vamos lá, então, cara Ó Primeira coisa que eu quero fazer É esse aqui, ó A gente vai fazer o growth Certo? O growth a gente faz Por isso que a gente pegou A sand e o gravel A gente faz aqui Uns blocos de clay E pode fazer muito growth, mano Cadê o growth? Growth eu acho que é assim E assim Isso Pode fazer muito growth Não tem problema E a gente já pode até Pouparçar isso aqui Mas, primeiramente A gente vai fazer isso aqui Vai colocar growth e o livro E a gente vai fazer O puni smelting Esse livro é o livro do Tinkers Que mostra como que a gente faz Os smelting, galera Porque agora mudou É bem complicado agora Então tem que ficar certinho, ó A gente tem esse modelo aqui Que é o modelo menorzinho que tem Que é muito bom É a menor 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 Fornalha do mundo Moving fluids, ó Dá pra fazer umas coisas Bem legais mesmo, cara Olha que legal Olha que legal Que tá As fornalhas do Tinkers agora Olha que legal Pra fazer fundição Tá muito bacana, ó Se eu não estiver enganado A gente vai precisar Desses itens, galera O faucet Que é Basicamente O lugar onde Passa o líquido Certo? A gente vai precisar Dessa mesa Que é pra fazer Os moldes Vai precisar Do forno Vai precisar Do lugar Onde vai ficar A liga derretida E vai precisar Desse tanque Aqui também Pra quando a gente Quiser tirar Um balde Tá ligado? Então é isso Que a gente vai fazer E aqui a gente Já consegue fazer Galera Os faucets A gente fez aqui Já consegue fazer A mesinha Aí galera Saiu aqui Vamos continuar A gente já tem A casting A faucet Vamos fazer o forninho Ai Giovana Sai do forninho Giovana Sai do forninho Vamos fazer aqui O gaud E depois O melter Né mano E por último Tanque GG galera Tá pronto Nossa fornalha Vou colocar ela bem aqui Tomara que ela não queime Né mano Deixa eu ver Vamos montar ela aqui Montar ela aqui Aqui Deixa eu ver Aí GG Coloca a mesinha aqui Coloca esse outro aqui Os dois faucets E eu acho que a gente Já tem a nossa fornalha Prontinha Olha que maravilha Olha que maravilha A fornalha linda Já temos a nossa fornalha Galera Vamos pegar um balde E vamos pegar lava Eu não entendi Por que que não tá funcionando A lava Não sei Alguma coisa de errado Vamos colocar aqui Vamos colocar pra derreter Ah Você coloca Nossa mas consumiu o balde Não não consumiu não Derreteu já Olha que maravilha Eu quero fazer uma cabeça De piquex Não dá pra fazer Certo Então o que que a gente vai fazer A gente vai pegar Pedra e agulho mesmo Certo E vai fazer a cabeça De piquex Tá aqui Agora a gente vai fazer Vai colocar essa cabeça De piquex aqui Cabeça de picareta E aí vai colocar O molde do gold E ele vai fazer um molde De picareta Tá vendo Agora a gente tem um molde De picareta O que é de machado Também é bem interessante Pra gente já ter um machadinho Maneiro no começo do jogo É os principais Aqui ó Fazer de machado Também Maravilha E é isso A gente tem uma fornalha Eficiente A gente não minerou ainda A gente não tem o que queimar Nela Mas assim que a gente minerar A gente vai ter Muitos minérios A gente vai conseguir duplicar E a gente pode automatizar E GG Essa é a menor fornalha Do mundo Mas é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês estejam gostando Da série Espero que vocês estejam se divertindo Conto com o apoio de vocês Pra mais esse novo projeto Junto com o pessoal da Irmandade Broderage Craft Girls E todo mundo do Top Craft Tá aqui Junto comigo Certo ó Então precisamos da ajuda de vocês Nesse mais novo projeto Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu